Vamos falar da Anitta e do namorado, pode ser que eles estejam passando pela primeira grande crise do relacionamento, Fabíola, o que está acontecendo com eles? Então, olha, lembra que eu falei ontem que ia tentar falar com, até consegui falar com a Anitta, ela disse que eles resolveram não expor aí o relacionamento, não disse nem que sim, nem que não, mas tem uma história que ela, que a Anitta e o Gabriel estariam passando pela primeira crise, então eles estavam passando a quarentena juntos na ilha da família dele, em Angra, depois foram para a casa dela no Rio, aquela casa onde ela faz as festas, os vizinhos reclamam, sabe? Ih, coisa boa! Teve um desentendimento e a Anitta mandou o namorado de volta para a casa dos pais dele, agora ela está passando a quarentena com umas amigas. Vixe! Ó, segundo o jornal O Dia, tudo começou porque o pai do Gabriel, o bicheiro, Anísio Abraão, David, que é dono da Beija-Flor, da escola de samba, o pai dele não gostou da exposição do namoro, achou isso perigoso para a família, porque eles tentam ser bem discretos. Teve um estresse entre a Anitta e o sogro, segundo o jornal, e além disso, o comentário do Gabriel, dizendo lá naquela live, né, que ele falou na internet, ao vivo, numa conversa com um amigo dele, que a Anitta não era a mulher mais bonita que ele já namorou, também teria ajudado nessa crise. Eita, lascou! A Anitta disse que não quer comentar, porque eles combinaram de não expor mais o namoro, mas também não disse terminou ou não. Então... Acho que eles vão tentar ainda mais um pouco, viu? Tá bom, só isso? É. Acabou? Acho que eles continuam ainda. Então, o seu bolão ainda não deu certo. Olha, nós apostamos aqui, não foi, Janaína? Não sou, negão! Que o namoro iria durar. Eu disse quatro semanas. Quatro semanas, tá? É, vamos ver se passa pela quarentena esse namoro, né? Vamos ver.